Olha, a chacina das Cajazeiras completou um ano. No dia 27 de janeiro do ano passado, 14 pessoas morreram numa casa de forró em Fortaleza. Até agora, nenhum dos envolvidos foi julgado. O local virou ponto de encontro religioso. E agora a gente vai falar aí de um motorista de um aplicativo que foi preso em Fortaleza, suspeito de simular e o próprio sequestro. Quem vai contar pra gente essa história ao vivo é a Alana Araújo, ela tem os detalhes. Mas, Alana, que história é essa? E além dele, foram presas outras pessoas envolvidas nesse caso? Conta pra gente uma boa tarde. É isso, Patrícia. Difícil de acreditar, mas é verdade. Lendo aí, inclusive, o trabalho da polícia, que poderia estar investigando, enfim, tratando de outros casos. Obrigada, viu, Alana, pelas informações. Vamos falar agora sobre um vídeo que circulou nas redes sociais, detalhes dessa história com a Anésia Gomes. Anésia, como é que a polícia chegou até essa mulher? Uma boa tarde pra você. Oi, Patrícia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Então, a polícia conseguiu... Boa tarde pra você, Anésia. Ou seja, uma dor de cabeça, né, pro motorista. Seja bem-vindo de volta. Meio-dia, 18 minutos. Anésia Gomes, em Serra, hoje, a Romaria das Candeias, em Juazeiro do Norte. A cidade passou a semana lotada com romeiros que vieram de várias partes do Brasil. Hoje à noite acontece a procissão iluminada por velas. E nesse momento é celebrada a Missa do Chapéu, na Basílica de Nossa Senhora das Dores. Vamos pra lá? Vamos ver essa festa aí, essa celebração ao vivo com o Isaac. Uma boa tarde pra você. Oi, Patrícia. Boa tarde pra você, boa tarde. Bom, a gente muda agora completamente de assunto. Vamos seguir agora pra Praia do Futuro, onde logo mais vamos participar aí do programa Verão Nordeste, que vai ao ar depois do jornal hoje. Quem vai mostrar aí as belezas da nossa terra? Ela, a bela Marina Alves. Uma boa tarde pra você, Marina. Oi, Patrícia. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso mesmo. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho a gente volta pra Praia do Futuro, conversar mais com a Marina Alves. E por falar em Praia do Futuro, vamos voltar pra lá, falar ao vivo com a Marina Alves. Daqui a pouquinho, depois do jornal hoje, tem o programa Verão Nordeste, e a TV Verdes Mares vai, claro, mostrar as belezas do nosso estado. Marina, a música é um dos destaques aqui do Ceará, e eu tô vendo que você tá muito bem acompanhada, né? É sim, viu, Patrícia? Quem vem ao Ceará e quem mora aqui não há... Feito o convite, então, Marina. Todo mundo ligadinho pra assistir a Marina, o Valdones, e também uma reportagem belíssima que o Alessandro Torres fez. Agora a gente fala sobre o pré-carnaval em Fortaleza, afinal de contas, começou ontem, né? Uma festa aí tão esperada quanto o próprio carnaval, e esse ano nove locais em Fortaleza tem programação, uma programação que vai até o dia 24 de fevereiro, ou seja, muita festa ainda pra rolar. Vamos conversar ao vivo com a Almir Gadelha, que tá em um dos locais que tem festa nesse sábado, não é isso, Almir? Conta aí pra gente, uma boa tarde pra você. Boa tarde, Patrícia, boa tarde pra todo mundo, exatamente. Segue agora de volta pro centro de Fortaleza, vamos continuar falando de pré-carnaval. Hoje tem muita festa na cidade, afinal, são nove pontos, né? Que tem programação até o fim do mês. O Almir tá aí, um deles, falar ao vivo com a gente do Mercado dos Pinhões. É com você de novo, Almir. Bota a mão pra cima Olha, Patrícia, a gente tá aqui com uma das atrações que vai... E a gente continua no subestado, vamos visitar agora um destino que fica a pouco mais de 530 quilômetros de Fortaleza. Olha, uma trilha rodeada de muito verde e água também. Conheça agora os encantos do Vale dos Buritis, em Santana do Cariri. Há cerca de... Há cerca de...